Olá, bom dia, bom dia, então é Natal. Feliz Natal para todos, Deus abençoe vocês, que hoje esteja sendo um dia incrível para você e a sua família. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, graças a Deus. Então nós estamos com o tema lindíssimo, o verdadeiro Natal. Mas antes de adentrarmos no tema, eu já quero fazer aquele pedido, né? Presente de Natal para mim, para você curtir, comentar, para você enviar para todos os seus amigos que passaram a ceia de Natal, para todos os seus familiares que passaram a ceia de Natal com você, tá? E se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações. É um presente de Natal muito simples, mas muito importante para mim, tá? Você vai fazer isso? Eu vou esperar, hein? Porque eu vejo sinais. Eu vejo sinais quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve, ativa as notificações. Eu vejo sinais. Ai, só para descontrair, gente. Estou muito feliz que vocês estejam aqui ainda comigo. Olha, o ano tá acabando. E um ano todo, vocês aí comigo, todas as manhãs, o dia que não dá para mim gravar, já teve gente que mandou mensagem no meu privado falando, ei, cadê o café com Deus Pai de hoje? Gente, eu, gente, que gracinha. Olha, recebi muitos comentários no meu WhatsApp, pessoas sendo abençoadas, recebi pessoas falando, Márcia, depois que eu comecei a acompanhar seus vídeos, a minha vida mudou. Eu tenho tido mudança de comportamento e tenho sido abençoada no meu lar. Então, isso para mim, gente, é um presente incrível. Vocês não têm noção o tanto que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu fico muito grata a Deus. Porque é algo que eu faço, eu não espero retorno financeiro. Eu quero que muita gente seja abençoada. Quero mesmo que muita gente seja abençoada. Mas eu quero ver esse canal grande, não com a intenção de ganhar dinheiro, ser monetizado, mas eu quero que muita gente ouça a palavra. Tem muita gente falando a palavra, sim. Às vezes tá até saturado, né? A Bíblia fala que a gente acaba pisando em favo de mel quando está satisfeito. Mas ninguém faz do jeito que eu faço. Eu aprendi que eu sou única, tá? Eu aprendi lendo, estudando com as rosas do deserto, que eu sou única. Então, do jeito que eu faço, ninguém faz. Então, você pode assistir 300 devocionais Café com Deus Pai, porque tem muita gente fazendo. Mas ninguém vai fazer como eu faço. Ninguém tem história, tem a minha história. Então, você vai saber da minha vida, da minha história, porque eu uso exemplos de mim mesma. Quando eu vou colocar um exemplo, uma experiência, é a minha própria vida que eu uso. Então, ninguém vai fazer como eu faço. Eu aprendi isso com a minha filha. Por muito tempo, eu fiquei tímida, com medo de fazer. E ela, mãe, ninguém faz o que a senhora faz. Ninguém faz como a senhora faz. Eu aprendi isso com a minha filha e depois lendo o livro Sem Rivais. Tá? É um livro maravilhoso. Inclusive, tá aqui, ó. Super recomendo, né? Da pastora Lisa. Incrível esse livro. Estamos estudando. Eu e um grupo de mulheres. Estamos estudando esse livro. Todas as terças, às 7 e 10 da manhã, a gente faz o devocional. E aí, a gente põe no YouTube. Quem quiser acompanhar, tem a playlist aí. Sem Rivais. Fica à vontade. Tá bom? E se quiser fazer parte conosco, é só entrar em contato comigo, que eu coloco você no grupo. E você vai participar pelo Zoom, ao vivo com a gente. Tá bem? Então, vamos para o tema. Diz assim, ó. O verdadeiro Natal. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 11 e 12. Existe um grande motivo para celebrar hoje, apesar das controvérsias quanto à data exata do nascimento de Jesus. Mas o fato é que nós já temos algumas informações. Sabemos, por exemplo, que o nascimento de Jesus não ocorreu no inverno do hemisfério norte, pois segundo o relato do Evangelho de Lucas, no dia havia pastores cuidando dos seus rebanhos. Nesta data, presentemos as pessoas que amamos, nos divertimos com as crianças que abrem animadas os embrulhos das caixas e se surpreendem com seus novos brinquedos. Mas o Natal é mais do que isso, pois o maior presente que poderia ser dado para nós não veio embrulhado em papéis coloridos e laços com fitas brilhosas colocadas sob uma árvore. O nosso maior presente veio embrulhado em panos rústicos e colocados em uma humilde manjedoura. Que coisa linda, né? E rejeitado por muitos, né? Ele veio, como o vídeo de ontem eu disse, Deus, ele deu o seu melhor para nós. Que nós possamos dar o nosso melhor para Deus também. Ao contrário do que o mundo prega, que o presente de Natal vem para aqueles que são bonzinhos e merecedores, o nosso verdadeiro presente de Natal veio porque não merecíamos, porque éramos maus e incapazes de salvar a nós mesmos. Esse negócio é tão errado, tão errado, dos pais ficarem falando, olha, se você não se comportar, você não vai ganhar presente de Natal. isso faz a criança crescer e aprender que tem que ser por mérito próprio as coisas, que tudo ela vai ter que ser melhor, sabe? Vai ter que ser melhor do que os outros para poder ganhar um presente. E isso não é bom, tá? Não é bom, eu falo porque eu vivi isso, de ter que ser a melhor em tudo. E quando eu erro, eu me cobro demais, eu sofro demais quando eu erro. Mas isso foi gerado lá na minha infância. Eu acho que eu já compartilhei com vocês, mas tem muita gente nova no canal. Quando eu era criança, eu só tirava nota boa na escola. Eu prestava muita atenção na aula, sempre gostei de ler muito. Então, eu sempre tirava nota boa. E um dia, como toda criança, tem um pouquinho de preguiça em relação à matemática. Até entender que a matemática é boa, até encontrar um professor que ensine bem. Inclusive, ó, GGS Matemática, o meu filho. Entra no canal dele. E aí, você vai aprender muita coisa, né? E ele é um ótimo professor. Inclusive, me ensinou um pouco da matemática. E eu passei no Enem. No meu primeiro Enem da vida, em 2018, eu já passei e fui para o UFG. E a minha filha me ensinou inglês. Um pouquinho do que ela me ensinou, porque eu era preguiçosa. E aí, eu ficava com preguiça. Eu tenho preguiça de aprender inglês. Mas o pouquinho que ela me ensinou, eu passei. Consegui fazer o Enem, que eu tanto tinha medo. Então, GGS Matemática, entre lá no canal dele. Fazendo a propaganda. Mas, enfim, voltando à minha experiência lá no passado. A minha professora, quando eu tirei a prova, eu tirei nota 5 na prova de matemática. Ela me colocou lá na frente dos alunos e acabou comigo. Ela falou, Você é preguiçosa. Você não pode tirar uma nota dessa. Você é crente. É inadmissível você tirar uma nota dessa. Você se tornou pior do que todos esses aqui. E aquilo acabou comigo, sabe? Porque eu gostava da professora. Eu amava aquela professora. E aí, eu coloquei no meu coração que, por ser crente, eu tinha que ser a melhor de todas, em tudo. Então, quando eu sou chamada a atenção, isso acaba comigo. Eu fico uns três dias chorando, triste, remoendo, me culpando, sabe? Isso foi um peso muito grande na minha vida. Até hoje, aqui em casa, por exemplo, se o meu marido me chamar a atenção em alguma coisa, meu Deus, o mundo acabou pra mim. É. Então, eu me policio com isso, sabe? Porque eu tenho que ser melhor. E não é assim. Não é assim. A gente não pode viver dessa forma. Então, essa questão de você ficar falando pro seu filho que, olha, se você não se comportar, você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, pra ganhar pro Papai Noel gostar de você e te dar presente. Faz isso, mas não. Você tá acabando com a mente do seu filho. Tá? Porque nós, pais, amamos independente do que ele faça ou deixe de fazer. Então, presentear, a gente tem que presentear independente se ele se comportou bem ou não. Ele é seu filho, ele é meu filho. Graças a Deus aqui em casa nunca teve isso. Eles nunca tiveram esse negócio de Papai Noel. Nunca tiveram isso. No Natal, a gente entende que foi a época que Jesus nasceu. Somos gratos a ele. Mas a gente nunca ficou nessa agonia de esconder presentinho. Tem que se comportar bem, senão o Papai Noel não vai dar presente. nunca tivemos isso porque eu ensinei pra eles o verdadeiro sentido do Natal, mostrei pra eles quem é o velhinho de barba branca, o que tá por trás, o que foi a Coca-Cola, quem colocou tudo isso pra marketing, pra vender. Então, meus filhos sabem disso desde a terra infância. Não cresceram iludidos, cresceram sabendo a verdade e a verdade liberta. Tá? Só isso. Vamos voltar aqui. Ai, Jesus. Olha só. Então, nós sabemos que Jesus veio pra nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. Então, não precisou eu ser bonzinha, boazinha, pra que Deus me desse o melhor dele pra mim. Foi antes, foi pra me resgatar que ele enviou, né? Então, por isso, Jesus veio para ser o justo entre os injustos. Assim, temos muito o que comemorar no dia de hoje. Pois esse foi o dia em que a verdadeira jornada para a nossa salvação se iniciou na pequena cidade de Belém. Uma vida plena aqui na terra, uma vida eterna lá no céu. o melhor presente de todos. Jesus conquistou tudo isso pra mim e pra você. Então, ele nos resgatou. Não precisou. Se precisasse eu ser bonzinha, boazinha ou bonzinho, não precisava de Jesus ter morrido na cruz. Não precisava de Deus ter dado o melhor dele pra nós. O melhor presente. ainda pecadores, ainda distante inimigos de Deus. Tá? Então, vamos parar com essa mensagem que precisa ser bonzinha pra ganhar presente. Tá bom? Não estrague a mente do seu filho. Oh, Deus. Glória a Deus. Então, Feliz Natal pra você. Deus te abençoe. Entenda o verdadeiro sentido do Natal hoje. Tá? E a nossa palavra-chave de hoje é Salvador. Ele é o seu Salvador. Ainda que você estava na lama, no pecado, que ainda não era bonzinho, ele veio ser o seu Salvador. Te libertar de tudo isso. Amém? E a nossa leitura de hoje é Hebreus capítulo 9. Tá bom? Hebreus capítulo 9. Terminando o vídeo, corre pra Hebreus capítulo 9. Tá bem? Então, hoje, olha só, nós já recebemos o melhor presente de todos. Não há nada melhor do que relembrar a isso ao lado de quem amamos. Podemos amar, abraçar e nos doar mais às pessoas, porque Jesus nos deu o sentido para viver. Então, medite em tudo isso que nós conversamos hoje. Tá bem? E que Deus te abençoe, né? Nesse dia, vamos orar, agradecer a Deus pelo presente que Ele nos deu, que foi a salvação. tá? Oremos então. Deus, muito obrigada. Obrigada por essa manhã linda, incrível, Pai. Obrigada pelos nossos amigos, meu Deus. Mesmo em dia festivo, tiraram esse momentinho para assistir esse vídeo. Muito obrigada, Espírito Santo. E eu abençoo o Senhor neste Natal, essas famílias, Pai. Muitas não passaram um momento interessante, muitas passaram um momento triste, Senhor, porque muitas passaram enlutadas, muitas estão com seus filhos nos hospitais, seu ente querido no hospital, muitos estão desempregados, muitos, Senhor Jesus, estão vivendo o luto, estão sozinhos. Essa data pode lembrar momento ruim na vida deles, mas nesse momento, queremos, Papai, agradecer e pedir a Tua bênção, porque se comemoramos o Teu nascimento, devemos ficar alegres, gratos, porque o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem a vida eterna para nós, que nós possamos pensar nisso, no melhor que o Senhor deu para nós, Papai. Muito obrigada. e eu peço a Ti o consolo, a alegria para essas vidas que hoje não estão tão alegres assim, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a nossa gratidão nesse dia pela Sua morte na cruz, pelo Seu nascimento e morte, ó Pai, porque assim nos garantiu a liberdade, o Senhor se doar como o nosso melhor presente, para esse dia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, meu Senhor Jesus. Obrigada, muito obrigada mesmo. E em Teu nome, eu abençoo cada família que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e aproveite esse dia com muita intensidade junto com a sua família. Amém? Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se Ele permitir.